Um homem foi preso suspeito de usar a religião para cometer abusos sexuais. Olha o momento da prisão, o momento que os policiais chegavam com ele aí na delegacia, na central de flagrantes. E a Camila vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Conta aí, Camila. Pois é, Aloares, esse homem aí que se intitula um líder religioso, né? Ele é suspeito, ele foi preso na casa dele, onde ele abriu ali o quintal pra fazer uma espécie de estudo bíblico pra atrair essas pessoas, especialmente as mulheres. A polícia constatou uma vítima, né? Foi uma violação sexual mediante fraude. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a delegada que está à frente das investigações, Amanda Minúcio. O que a vítima relatou pra vocês? Inclusive, ela procurou a polícia dez dias depois do crime, né? Ela ainda não se deu conta no dia do que estava se tratando, né? Boa tarde pra senhora. Boa tarde, exatamente. Nesse tipo de crime, a vítima demora pra se colocar na situação de vítima, né? Então, após ela conversar com familiares, até com o próprio marido, ela percebeu que ela havia sido vítima dessa narrativa, né? No contexto religioso em que ele se aproveitou da confiança depositada nela, nele por ela, né? Do respeito religioso que ela tinha nele. Ele sabia de situações muito pessoais dela, que ela já havia sido abusada na infância. Então, ele se aproveitou de toda essa vulnerabilidade que ela tinha pra convencê-la a acompanhá-lo até um hotel e ter essa relação sexual com ele. Importante destacar que esse consentimento dela não é válido, é um consentimento, na verdade, viciado, nulo, né? Assim, que ela não estava na sua perfeita condição, né? Ela foi ludibriada, né? Como o tipo penal diz. Foi enganada, né? Inclusive, quais eram os artifícios que ele utilizava? Ele falava que ele era uma pessoa escolhida de Deus? Exatamente. Ele alegava que Deus havia o escolhido e que ele teria o direito de ter diversas mulheres, diversas concubinas, que as mulheres deveriam sair da lei do marido morto, ir pra lei do marido vivo. Então, ele usava, ele era muito conhecedor da Bíblia, ele usava desconhecimento pra praticar o mal. Então, o que dava ainda mais validez para os argumentos dele, né? Esse conhecimento robusto que ele tinha sobre a Bíblia. E aí, a vítima acabou acreditando. E essa vítima frequentava ali a casa desse homem, né? Na verdade, ele usava ali o quintal pra promover esse estudo bíblico. Inclusive, ela começou a frequentar com o marido. E depois, ele foi extinguindo mesmo os maridos, né? Tirando eles dessa célula. Exatamente. Então, a Polícia Civil trabalha com a tese da premeditação. De que ele premeditou toda essa situação criminosa desde o início. Porque ele convidava as vítimas com os seus maridos inicialmente. Mas depois, ele foi afastando os maridos, né? Isso tudo foi confessado por ele mesmo, em interrogatório. Então, ele afastou os maridos. Disse que os maridos não tinham aberto mão do pecado. Que não poderiam... Não eram dignos, não eram puros. E aí, ficava só com as mulheres mesmo. E aí, valia-se dessa vulnerabilidade delas. Inclusive, Luara, a gente tem aí os prints de várias conversas, né? Que ele tinha sempre com esse argumento. Há mais vítimas, delegado? Hoje, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de existir outras vítimas no inquérito. A cunhada dela já também apontou que foi abordada da mesma forma, com a mesma narrativa, com o mesmo diálogo. Mas conseguiu se esquivar, conseguiu se desvencilhar desse crime. Mas a Polícia Civil não descarta. Inclusive, é por este motivo que a imagem dele está sendo divulgada. Vocês estão vendo aí imagens do Marcos Cabral, é um homem de 41 anos, que se intitula líder religioso, né? Para que, caso haja mais vítimas, elas possam procurar a polícia. Por qual crime agora ele vai responder, delegada? Inicialmente, ele responde por violação sexual mediante fraude, né? O artigo 215 do Código Penal, que hoje a pena é de 2 a 6 anos de reclusão. Agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente. Esse homem que se valia da vulnerabilidade dessas mulheres, né, Luara, para praticar esse crime. Volto com você. Pois é, e tem tantos líderes religiosos sérios, né, que se dedicam ao estudo bíblico, ajudar as pessoas, ainda mais num momento como esse, né? Eu estou falando de lideranças de todas as religiões, né, católicos, espíritas, evangélicos, de todas as denominações, pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia, que se preparam para levar uma palavra de fé, de esperança para as pessoas. Aí aparece um negócio desse aí, um cara desse, que eu não chamo de pastor, isso não é pastor, né? A gente não pode chamar isso de pastor. Isso é um criminoso que usou o da religião para aplicar golpe. Na verdade, é o seguinte, a gente não pode nem ofender os pastores sérios chamando isso aí de pastor. Isso é um criminoso, segundo a polícia, por isso que a imagem dele está sendo divulgada, que usava o nome de pastor para se aproximar das pessoas. Se você foi vítima, gente, a polícia tem todos os mecanismos para manter o sigilo, para manter a sua identidade resguardada. Você não vai ser exposta, mas procure a polícia, não deixe isso crescer na sociedade, né? Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações. Tem muita gente séria aí amparando as pessoas, tem muita gente séria levando a palavra de Deus e mostrando que Deus é o único caminho para a gente tentar sair desse lamaçal... É verdade!